Música Foi dado início a uma das maiores competições esportivas de Açailândia, os Jogos Escolares. A solenidade de abertura da 28ª edição aconteceu na quadra da CEDEG. Milhares de estudantes estiveram presentes, além dos secretários municipais, educadores, gestores e demais convidados. Fiquei muito ansiosa, muito ansiosa. Aguardei só um tempão, passei o ano treinando, me preparando. E hoje eu estou muito feliz de estar aqui. Durante a abertura aconteceram apresentações das delegações escolares, do Clube de Desbravadores e da banda de fanfarra da Escola Lourenço Galetti. Música Samuel Souza, que representou Açailândia nos Jogos Maranhenses, sendo campeão maranhense e representou o Maranhão nos Jogos Escolares Brasileiros, na modalidade de luta livre, entrou com a tocha olímpica e acendeu a pira. Nessa edição, mais de 2 mil alunos estarão competindo nas modalidades coletivas e individuais. A competição é aguardada com muita expectativa, pois os campeões garantem vaga direta para os Jogos Escolares Maranhenses. Cada ano a gente se surpreende com a quantidade de atletas que procuram os Jogos Escolares para participar. Então a gente fica muito feliz e agradecida com a quantidade de atletas que se inscreveram na nossa competição, que é o GES Jogos Escolares Maranhenses. Enoi Brito, secretário de Desporto e Juventude, destacou que os Jogos Escolares são de extrema importância. É muito importante para a Secretaria de Desporto e é o pensamento do prefeito Gisselino investir, não só nesses momentos, em outros que virão. Aqui a gente está encontrando as escolas da rede municipal, as escolas da rede estadual e as escolas da rede privada. Então é uma junção de um público muito importante, onde terá uma competição sadia, uma competição de grande relevância para eles enquanto alunos e para as escolas também. Então a gente fica feliz nesse evento e compartilhamos com ele esse espírito de competição também.